Bem amigos da Rede Globo, falamos em definitivo com as imagens agora chegando do estádio, onde daqui a pouco nós vamos curtir em todas as suas emoções um grande clássico. E você, Caio? Quer dizer, um caldeirão fervendo um lado, um caldeirão fervendo o outro. É um jogo de muita rivalidade, de duas equipes que jogam de acordo com os seus treinadores. E aí vem os times, todo aquele ritual, o Vasco contra Corinthians. Aí vamos para a escalação. Aí, autorizou o árbitro. Rolou a bola. Primeira tentativa de saída por ali. São os primeiros movimentos. O soltou a mão, deu uma pro gol. Defesa espetacular. Lance cara a cara, ele teve frieza, esperou a definição e foi muito bem para pegar aquela bola. Ele vai para cima da marcação, tentou a tabela. Perdeu muito forte, tem muita arrancada, trouxe para a linha de fundo, carregou. Abertura. A marcação ele pediu, a falta de Arnaldo. Pode ir, Arnaldo. Não houve falta não, não houve nada. Segue o jogo. A abertura é boa. Olha o perigo. Defesa espetacular. A subida lá, começa a tocar a bola, dentro da sua característica de jogo. Começa a tocar a bola. Passou errado. Bateu. Bala batida para frente de qualquer maneira. Não quer saber de brincadeira, meteu para frente. Olha o lançamento na frente. Olha o lançamento na frente. Vem buscar jogo, a marcação. Olha só um 4 por ali. Na verdade, direto. Juro 5, 5. Toque de cabeça. Jogou para fora, foi direto pela linha de fundo. Futebol na goba. Aqui é emoção. Brama, onde tem brama, tem jogo. Para cima na marcação. Limpou, bateu. Defesa espetacular. Outra defesaça. É um baita goleiro e está comprovando isso no jogo de hoje. Isolou. Tem que achar o espaço. E aí vem o ataque. A inversão pela esquerda. Toque de cabeça. Era o gol. Era o gol. Era o gol. 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 É do Vasco. Na jogada de boa Subida que não é especialista Olha lá onde tudo começou Ele veio pra jogada Aí passou o lateral Não deu tempo Tava ali atrás, ajuda Não deu pra ele E olha isso aqui, o que você diz Que isso não é cruzamento, é passe Não era tão fácil assim Ele pegou a bola de bate e pronto Você vê que ele usa também a parte interna do pré Pra poder ter uma precisão maior Mas essa investida de jogo Você faz com que a marcação baile Aí fica mais difícil Você vê que atrás mesmo já tinha um outro companheiro Que poderia chegar pra finalização também A posição é legal Olha a chance pro gol Obrigado! 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 3 da marcação O centro de campo Será sempre um grande jogo Voltamos já Futebol na Globo Aqui é emoção Vamos fazer o seguinte Daqui a pouco nós voltamos Lá e voltamos lá de cima Já com os melhores momentos Analisando Vendo aquilo que aconteceu No primeiro tempo Voltamos já Futebol na Globo Aqui é emoção Muito bem Muito bem Vamos pro segundo tempo Recomeça o jogo em seu segundo tempo O Brasil inteiro se ligando na Globo Lá vem cruzamento De qualquer maneira Chegou por lá Abertura Contra-ataque é perigoso Três em cima dele Voltou na frente Já ficou difícil Partiu pela direita Fez o corte Bate pra frente Aí ele faz o toque Lance perigoso Bateu pro gol Foi pra fora Vai mudar Adiantou Dividiu Perdeu Julio Você que jogou nessa posição Você começou com a lateral direita Depois passou com a lateral esquerda Depois foi pro meio do campo Isso Tem essa tranquilidade Né? Essa bolinha Dá um toquinho nela O cara fica Ele cresce A tal da palavrinha confiança Ela é tudo na vida Né Galvão No futebol Então Quando você tem a confiança Você inclusive arrisca Certo tipo de jogado Que normalmente você não faria Lá vem cruzamento Bola pra área Ele vai pra cima da marcação Tentou a tabela A jogada A jogada era bonita Era perfeita Cortou por lá E é só tiro de meta Não A bandeira deu impedimento Aí E tava Aí o impedimento Bem marcado Mas se fosse tiro de meta Também era Porque quem tocou na bola Foi ele Recebe parte Olho Pensou Para Vamos Tentou a Tentou a Danilo Deu um chute mais alto Ele faz sempre bem a inversão de jogada Inverte Bateu Argue escrou, bateu a bomba Errou o alvo Meteu pra área, o toque de cabeça Aí o lançamento Olha o cruzamento, olha o toque de cabeça Bateu direto pro gol Direto pra fora Aí dentro ele é mortal Aí ele funciona bem Essa rapidez de raciocínio que eu citei há pouco Ele rouba o tempo do zagueiro E fez consciente Tentou tirar do goleiro Tentou pegar e fazer a curva na bola Que acabou não saindo Por isso ela acabou saindo reta Bateu De novo Levou vantagem Aí no gol Aí no gol Aí no gol Ali dentro da área Ele é mortal Se 10 passos se bobear na marcação Ele bota pra dentro Olha a chance Olha o gol Amanhã tem mais Liga dos campeões Liga dos campeões pra você 15 para as 4 da tarde Pelo horário Oficial de Brasília Vou pedir ajuda aqui pra ver a escalação direitinha Da nossa turma pra amanhã Limpou Bateu Futebol na Globo Aqui é emoção Vivo Planos Família Para compartilhar Juntar e viver tudo Se posiciona pra receber na frente É uma mudança É uma mudança ótima Deve estar louco pra jogar Vai centralizar mais o Vai ficar mais perto do gol ali E tira um jogador que não correspondeu à altura Igual o jogo Bateu pro gol E arriscou Bateu pro gol A chã Arrugou 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 Gol Los corichos Los corichos Aí o gol Diferente Foi direto pela linha de fundo Apito o hábito final de jogo Vamos mostrar os melhores momentos Arnaldo César Coelho nos falha do hábito É bom Pelo menos não atrapalhou o jogo Teve falha Como todos falharam Mas nos comprometeu Jogão Estaremos juntos aqui Junto com vocês Mais uma vez obrigado Pelo carinho Pela audiência Sempre E a mais importante Você está sempre no esporte Curtindo aqui na Globo Futebol na Globo Aqui é emoção Tchau Tchau Tchau